Eu vou falar com um ex-colega nosso, trabalhou aqui no Sistema Globo de Rádio, ele atuou na área de inteligência, você vai dizer, o que é isso? Área de inteligência, eu também não sei o que é não, mas é uma área vital, o que é? O Fernando Morgado, muito bom dia. Bom dia, Canásio, muito bom te ver, apesar da emoção que toma conta da gente no dia de hoje, antes de explicar e de te responder, eu queria dizer só uma coisinha que eu me lembro muito bem, quando você fazia o Se Liga Brasil, que você fazia o programa em rede, e fazia muito bem, você era um sucesso também em São Paulo, já tinha uma carreira no Rio, fez sucesso em São Paulo, e abriu mão daquilo para vir para amanhã, para resgatar amanhã da Globo, e você conseguiu, e você conseguiu. E o que eu fazia na inteligência era também olhar os seus números de audiência. E eu via você conseguindo, mês a mês, crescendo a audiência, avançando, conquistando. Então, um dos meus trabalhos era te analisar e analisar o Manhã da Globo e os resultados da Rádio Globo. Então tá aí, era mais ou menos isso, era isso que ele fazia, mas claro que ele não é só isso, ele é professor de história da televisão mundial, quer dizer, um cara que se interessa muito por televisão. E o Fernando, há algum tempo, lançou um livro, aliás, um nome injustiçado, porque a gente não faz referência a ele, a gente faz referência a Flávio Cavalcante, a gente faz referência a J. Silvestre, ao Chacrinha, aos grandes comunicadores da televisão, mas a gente se esquece do Blota Júnior, que foi importantíssimo também com o seu estilo, ele foi um mestre dos apresentadores de TV no Brasil, e o Fernando, há algum tempo, escreveu o Blota Júnior, A Elegância no Ar. Ele fazia um outro gênero, ele era um gênero, fazia aquela coisa completamente diferente de mim e do Faustão, que são populares. Ele era elegante, ele tinha uma forma de apresentar de gala, sempre foi assim. Mas muito popular. Sem dúvida. Você escreveu esse livro, há quanto tempo, Fernando? Olha, ele foi lançado há cerca de dois anos, mas foram três anos de pesquisa. Três anos de pesquisa sobre a vida do Blota. Agora, ele lança um livro, sensacional, que eu já vou, se você me der esse livro, já vou ler hoje inteiro. Ele escreve A Trajetória do Mito. Que mito é esse? Silvio Santos. Então, eu estou aqui com Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Ô, Fernando, qual foi a grande surpresa nessa pesquisa toda sobre Silvio Santos? Olha, eu poderia destacar duas surpresas. A primeira, durante a pesquisa, que é a série de contradições que o Silvio Santos apresenta ao longo da vida. Contradições, né? Contradições. Por exemplo? Ele diz, por exemplo, que ele não gosta de homossexuais no vídeo. Mas se você olhar o retrospecto do SBT e do próprio programa Silvio Santos, vários homossexuais de expressão participaram. Inclusive, ele foi um dos primeiros a colocar travestis no vídeo. Mas ele dizia isso. O pioneiro foi o Bolinha. Sim. Foi o Bolinha. Um pouquinho antes, ainda nos anos 80. É, Bolinha, Bolinha teve essa coisa que foi uma coisa chocante, na Bandeirantes. O Bolinha, que era um apresentador também irreverente, polarizava com chacrinha, né? É muito irreverente. Mas o Bolinha, ele era um cara que botava travesti. Era uma coisa impactante. Você não tinha esse negócio de travesti na televisão só no Carnaval. Verdade. Baile dos Enxutos, baile de não sei o que, da Praça Tiradentes, no tempo que tinha aqueles baile de gay lá. Mas o Bolinha ainda... E você tem toda a razão. O Silvio, inclusive, lançou, fez concurso, entrevistava, mandava dar voltinha, etc, etc. Sem dúvida. É uma grande contradição. Ele dizia isso na imprensa e fazia outra coisa. E, além disso, algumas ideias que ele tinha ao longo da vida que foram mudando. Por exemplo, uma programação que ele imaginou um tempo que ele deveria fazer uma televisão mais conservadora no SBT, editando os filmes. E depois ele abandonou isso e falou, não, tem que passar o que o povo quer ver. Se o povo quer ver sacanagem, vai ter sacanagem. Se quiser ver humor, vai ver humor. E vale tudo e vamos nessa. E ele, inclusive, tentou novela e não conseguiu. E agora tem um filão, que é a novela infantil, Infanto e Juvenil, que é o maior sucesso. Todas elas são... Carrossel foi um sucesso. Chique Tito foi um sucesso. Mas Carinha de Anjo é outro sucesso. Ele pegou o filão das novelas infantis. Quer dizer, o Silvio... Eu acho o seguinte... Eu não acho isso bem contradição. Eu acho evolução. Ele vê, ele muda quando tem que mudar. Às vezes acerta, às vezes não acerta. Mas, na maioria das vezes, ele é um vitorioso nisso. Sem dúvida. O Silvio era um cara, eu não sei se está no teu livro, quando ele começou a sentir que as novelas da Globo eram absolutamente imbatíveis e que ele queria lançar uma novela, ele tirava e terminava lá, supondo, o jornal do SBT, ele tirava a estação do ar, botava um slide dizendo o seguinte, após a novela tal da TV Globo, pode virar para cá porque começa a novela do SBT. E a televisão ficava, às vezes, 5, 10 minutos, porque a Globo, sabendo dessas coisas, fazia um... Ampliava, tal, para o Estratégia. Então, ficava aquele slide parado, dizendo o seguinte, nós estamos esperando que a novela da Globo termine. Quando terminava a novela da Globo, você podia virar para o SBT, estava começando a novela que o SBT produzia. Isso está no livro? Inclusive, uma outra história, que é a reprise sucessiva de A Pantera Cor-de-Rosa, Um Horário Nobre, ele interrompia o episódio no meio, quando a novela do Roque Santeiro, na época, acabava. Teve isso, é isso. Teve uma época que ele botava A Pantera Cor-de-Rosa, então ficava A Pantera Cor-de-Rosa, lá, de repente, acabava A Pantera Cor-de-Rosa no meio. Por quê? Porque o Roque Santeiro tinha terminado, ele fazia isso. Genial. Já foi uma evolução do slide, da programação parada, ele já botava A Pantera. Que, aliás, está fazendo falta nunca mais ouvir um desenho da Pantera Cor-de-Rosa. Ô, 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 Fernando, você entrevistou o Silvio? Olha, essa é a outra curiosidade. Esse livro, ele foi feito com total sigilo. Ninguém do SBT, ninguém do Grupo Silvio Santos, ninguém da família Abravanel sabia. Eu escrevia, com a minha pesquisa, por conta própria, resgatando praticamente todas as entrevistas que o Silvio deu na vida, porque também tem essa curiosidade. Ele, de uns tempos pra cá, ele não concede mais entrevista pra ninguém. Ele diz que uma cigana nos Estados Unidos virou pra ele e falou que ele morreria se concedesse uma entrevista. Ele fala, a gente finge que acredita, mas tudo bem. O livro foi feito sem entrevista, mas reunindo todas, ou praticamente todas as entrevistas que ele deu. E o mais curioso foi a reação dele. Porque semana passada, depois que o livro já estava rodado, começando a entrar nas livrarias, a secretária dele toca na pré-editora e pede um exemplar. Ele queria comprar um exemplar de forma alguma. A gente mandou um exemplar pra ele de presente. Ele gostou tanto que no dia seguinte ele começou a passar, e tá passando até agora, comerciais na programação do SBT, divulgando o livro. Olha. Eu. Ele faz isso. Você sabe quando a família... Eu fui pego de surpresa, não sabia. Não é só com você. Por exemplo, a Caras fez uma matéria com ele. Ele faz um comercial da Caras. A revista tal botou a Patrícia Abravanel na capa com a... Ele faz a propaganda da revista dizendo, olha, ele faz. Ele faz. Outra coisa também, não sei se tá no livro. O Silvio teve uma... Na época em que ele tava querendo ser político presidente do Brasil... Opa, tem um capítulo só disso. Tem disso, né? Ele propôs que todas as estações de televisão fizessem o telejornal na mesma hora. Foi o maior fracasso da vida dele, né? Ninguém é dele. Ele queria, ele achava o seguinte. Vamos todos começar, vamos lá. Jornal Nacional de cada uma no mesmo horário, terminando ao mesmo tempo. Ele queria isso. Você fala sobre isso. Ele acreditava que seria uma maneira de forçar os brasileiros a se informarem. É. E se desse alternativa, muita alternativa de horário, as pessoas acabariam trocando de canal e vendo novela, vendo filme. Ele chegou, ele tentou reunir os donos de televisão, ele tentou falar com o Roberto Marinho na época, acho que falou, com todos, com os saades da Bandeirantes, mas só que esse negócio foi uma loucura. Não se chegou a um consenso disso. E tem um capítulo todo falando dessa tentativa dele de ser político. Na verdade, o livro se estrutura em cinco partes, em cinco perfis do Silvio Santos. É o artista, o empresário, o dono do SBT, que é uma coisa à parte de ser empresário, o político e o homem, a vida pessoal. E na política, na verdade, você vê uma série de tentativas do Silvio de fazer coisas completamente fora do comum, mas que não encontram espaço, não encontram repercussão. Inclusive na relação dele com os partidos. Ele acreditava que, por ele ser um homem muito popular, ele poderia fazer o que quisesse. E os partidos é que tinham que estar à disposição dele. E daí ele sofreu muito, todas as tentativas dele de ser candidato não deram certo. Não deram certo. E ele desistiu. Desistiu. Aí tomou nunca mais que se tocar nesse assunto. Ele nunca toca nesse assunto. É uma página absolutamente virada na vida do Silvio Santos, mas que está aqui. Então eu já vi que tem tudo, né? Porque eu vou dizer uma coisa pra você. Eu me inspirei no Silvio pra ser comunicador. Pô, não tenha dúvida. Eu imitava algumas coisas do Silvio no início, escancaradamente. Eu tinha o telefone da Solidariedade que eu peguei da Porta da Esperança. Era o meu telefone da Solidariedade. Não, e você tem essa referência e eu me surpreendo até hoje. Eu tenho um conhecido que é um grande apresentador de TV em Moçambique. Veja você. Olha aí. E a maior referência da vida dele é o Silvio Santos. Tem que ser. Comunicação é Silvio. É Silvio. É isso mesmo. E hoje, claro, eu acho que hoje o Silvio se permite, aos 80 e muitos, ele se permite fazer qualquer coisa. Então hoje ele está pagando mico atrás de mico, dizendo absurdos, absurdos. Está virando uma DC Gonçalves. Está virando uma DC Gonçalves, porque ele diz absurdos. Mas aí o que acontece? Não, o Silvio é mito. O Silvio pode. E não é que pode? Pode. É, no livro inclusive eu falo disso. É como se nós, brasileiros, tivéssemos uma boa vontade seletiva com o Silvio Santos. Se fosse outro fazendo, se fosse outro dizendo, a gente cairia matando. Mas ele pode. Ele entrevista, ele entrevista o filho, aquele menino cantor que fez novela, novela no canal dele, acho que era filho do Leonardo, do Leandro, um ator, ele não chamou o menino de viado? Você tem cara de, eu não sei se ele chamou de viado, mas viadinho. Uma coisa dessa, o cara é contratado, agora você imagina, o dono da emissora, onde você trabalha, do qual você é contratado, chega para você e insinua que você é gay. O que é que você acha que você fala aí? O garoto, coitado. Não, ele ficou. E tem outras assim também, ele já virou para uma atriz do SBT e disse, você está fazendo novela aqui, minha filha? Estou, estou fazendo. Mas você quer seguir fazendo novela? Quero. Então você sabe que você não tem que ficar aqui, né? Você tem que ir para a Globo, porque a Globo é o melhor lugar para você fazer novela. Mas é isso. Mas ele sempre admitiu isso. Ele sempre, tanto que ele fazia essas coisas todas. Tirava a emissora do Abba, papapapantela. Por quê? Porque havia ali uma hegemonia. TV Globo. Então ele sempre respeitou a força da TV Globo. Ele nunca quis lutar. Engraçadíssimo que o Silvio nunca quis lutar contra a TV Globo. Ele sempre quis um segundo lugar vantajoso. Até porque ele sempre soube que muito dessa vantagem que a Globo tem hoje de audiência também se deve a ele. Ele, durante cerca de 10, 15 anos, ele era o dono dos Domingos. Dono de verdade. Ele pagava para passar o programa dele no Domingo. E tinha uma proeza. Ele fazia TV Globo e TV Tupi. É verdade. Só que o programa da TV Tupi passava só na TV Tupi de São Paulo. Ele tinha dois programas. Você vê que coisa interessante. Quer dizer, na Globo e na TV Tupi naquela época. Você não sabia disso não, Tereza? Pois bem, o Silvio foi... Eu acho que o Silvio fez tudo o que, de repente, seria politicamente incorreto na televisão. Mas só que com a marca dele virou estilo, virou consagração. Então, gente, ó, não vou contar mais não, porque senão eu vou... Eu quero verificar tudo que eu me lembro e coisas que eu não sei. Eu vou ler hoje Silvio Santos, A Trajetória do Mito, do nosso querido Fernando Morgado. Fernando, quem quiser comprar, você fez o Blota. Você tem... é o segundo livro sobre vida, sobre biografia? Isso, é a segunda biografia, mas é o quarto livro no geral. Os outros livros também são sobre história da televisão, comunicação, mas são essas as duas biografias. Então, se você quiser, quem quiser comprar o Silvio Santos ou o Blota Júnior, os dois, como é que faz, hein? Já está em todas as livrarias. Todas as livrarias. Todas as livrarias. Quer dizer, você vai em qualquer livraria e peça a Silvio Santos, A Trajetória do Mito, de Fernando Morgado. E se você gosta de biografia, eu, por exemplo, adoro biografia. Adoro. Acho muito legal. Blota Júnior, A Elegância no Ar, a biografia do mestre dos apresentadores de TV no Brasil. Fernando, sucesso cada vez maior para você e eu tenho certeza de que o Silvio deve ter achado... Outra coisa, hoje eu vi no Globo, graças ao nosso... Cadê aqui o caderno, o segundo caderno do Globo, hein? É a reportagem do Roberto Carlos. Do Roberto Carlos. Está aqui, ó. Antes, o absurdo parecia natural. Agora espero que outros autores escrevam sobre o Roberto Carlos. Há dez anos e um dia, no Fórum de Barra Funda, em São Paulo, o pesquisador Paulo César de Araújo está confrontado com seu ídolo e objeto de estudo no livro Roberto Carlos em Detalhes, lançado meses antes, em dezembro de 2006. O cantor, figura das mais perenes da cultura popular brasileira, reivindicava a proibição da obra em defesa do seu patrimônio, a sua própria história. Roberto sairia de lá com um acordo formalizado com o escritor e a editora que publicou o livro, de que o livro seria proibido. E a partir daí, toda uma novela, dez anos depois, né? Hoje, as biografias não autorizadas são liberadas. Aliás, é uma coisa que até hoje eu não digiro muito bem isso. Eu não digiro bem. Eu entendo perfeitamente o Roberto, porque tem coisas na vida que você não quer que ninguém conte. Se você não conta, por que o outro tem que contar? Por exemplo, né? O acidente do Roberto. O Roberto nunca tocou neste assunto. Talvez uma vez, numa entrevista, ele fez uma ligeira referência, muito sutil, sobre o acidente que ele teve. E aí o livro conta, realmente, o livro não inventou. O livro conta o que aconteceu com o Roberto Carlos. Só que isso incomoda. Isso deve... Cada um, não sei o cada um, meu Deus do céu. E talvez tenha sido por causa disso. Talvez eu acho que o grande incômodo do livro tenha sido essa passagem que o Roberto sempre evitou, que foi o seu acidente na infância. Então, eu não sei. Eu fico meio que incomodado, porque se o cara não quer contar, por que o outro conta? Ah, mas nós temos liberdade de expressão. Mas e a individualidade? E a privacidade? Onde é que fica? Como é que fica essa liberdade de expressão, de pensamento? E o seu direito à privacidade? Como é que isso funciona? Ah, não. Você faz o seguinte. Se você não gostou, você entra na justiça depois. Mas depois, depois, depois que o meu segredo, aquilo que eu evitei contar, foi escancarado no livro, eu vou entrar pedindo danos morais e o mal que me fez ter esse episódio da minha vida revelado. Eu não sei. O que você acha como biógrafo? O que você acha disso? Eu tive duas experiências. Eu escrevi uma biografia, que foi a do Blota, com consentimento da família, e uma sem, que foi a do Silvio. Eu defendo o bom senso por parte do escritor. Eu não li o livro original do Roberto Carlos, mas o que parece que incomodou ele realmente foi a forma como esse fato foi contado. Era importante de ser contado. Será que é? Era importante, mas talvez a forma como foi. Mas o Roberto é rei porque teve aquele acidente, porque usa uma prótese, ou porque ele tem talento. Você está entendendo? Eu entendo o seu ponto de vista. Eu entendo. Eu não sei. Coisas que, de repente, me incomodariam. Por exemplo, internet. Solenemente para a internet. Falem bem de mim, falem mal de mim, me esculembam. Claro, se ultrapassar, hoje a gente corre atrás e vai em direção ao cretino que escreveu a coisa. Mas, livro é uma outra coisa. Livro você compra, você lê e você guarda. E passa para outro, o outro lê. Então, eu não sei até que ponto. Eu sei que a liberdade de expressão permite. Você fez a do Silvio. Ele gostou. Também é o seguinte. O Silvio não tem nenhuma coisa a esconder. O que o Silvio tem a esconder? A sua origem judaica nunca, nunca escondeu. Mas existem alguns pontos que ele não trata normalmente. Por exemplo. A adoção da filha número 2, a Silvinha, que hoje é diretora de programas infantis do SBT. É uma história até bonita. A adoção é um ato de amor. E ele não comenta. O livro traz. A partir, inclusive, de depoimentos da própria Silvia, depoimentos públicos. Quer dizer, isso eu não sabia. Na realidade, quando ele foi casado com a mãe da... Cíntia. Cíntia. Número 1. Número 1. Eles adotaram... Ah, quer dizer que a menina é adotada... Perfeito. Ah, isso é engraçado. Realmente, você tem toda a razão. Eu sabia de alguma coisa. Mas eu achava que seria de uma. Não sei. Não entendi bem o que era. Mas agora, você... Foi uma adoção. Foi uma adoção. Ela iria... Na verdade, ela foi apresentada. A menina foi entregue primeiro para o Manuel de Nóbrega. E o Manuel passou para o Silvio. Porque ele já tinha um filho muito mais velho. Que era o Carlos Alberto de Nóbrega. Então, ele resolveu entregar a criança para o Silvio. Que aí é a filha número 2 dele. Agora você vê. O Manuel de Nóbrega foi também quem passou para o Silvio Baú. Da felicidade. É o único nome que aparece em todos os capítulos do livro. Todos. O Manuel. E ele influenciou em todos. Então, você... Também vale. O Manuel de Nóbrega vale uma biografia. Uma pessoa do bem. Então, você veja. Realmente, o baú da felicidade era do Manuel de Nóbrega. O Manuel não conseguiu tocar direito. Disse, ó Silvio, toma para você isso aí. E ele tocou. Tocou e tocou. E você vê. O baú... Olha a visão do Silvio. O baú, em determinado momento, ele é tragado pelo crediário. Pela facilidade do crédito. Quer dizer, não tinha mais sentido você comprar carnê para pegar panela, para resgatar depois, porque você tinha o crédito na hora. Ele encerra o baú e volta quando ele lança a sua linha de perfumaria e cosméticos Jequiti. Aí ele lança de novo o carnê para as pessoas comprarem, no final, a linha de produtos. Quer dizer, voltou com toda a força. E com um detalhe, o Silvio é alérgico a perfume. Ele não usa perfume. Até porque você tem uma... Ele é doido na vaga de perfume. Você tem uma razão. Por que não existe o perfume Silvio Santos? Seria uma coisa lógica. Ter o na linha Jequiti... Você já teve um perfume, não teve? Tive. For You, de Roberto Canastro. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Mas foi um sucesso. Eu vendia isso em loja de imóvel. Os meus anunciantes... Pode trazer. Não, o perfume chamava. O cara vendia... Ele vendia meu perfume e ainda vendia uma cama. Está entendendo? Porque as pessoas iam atrás. Não. Então, eu vendi perfume em loja de imóvel, em supermercado, em tudo que era lugar. Em tudo que era lugar. E, evidentemente, nas lojas da Mirna, Miana Essências. Na Miana tinha a loja da Miana, no edifício central. Lá era a matriz do negócio. Mas era um tal de vender todos... Traz seu perfume para cá, porque as pessoas querem. For You, de Roberto Canastro. Eu tenho a foto e tenho um frasco até hoje. Claro, sem o perfume. Mas está lá guardado. Então, realmente, você tem razão. O Silvio não tem nenhum perfume com o nome dele. E poderia ter? O máximo que ele pediu foi fazer uma linha que ele chamou de Suave. Que é uma linha sem perfume, que era para ele poder usar. Ah, é? Que loucura. Ele tem alergia. Silvio Santos. É uma figuraça. As moças do auditório acham ridículo e até humilhante bater palmas para um homem que vai chegar em casa e vai se beijar e se abraçar com outra. Isso ele disse. Ele mentiu. O Estado Civil mentiu durante muito tempo. Muito tempo. Ele não era casado. Ele dizia que era solteiro e sem filhos. Sem filhos. Isso eu me lembro. Solteiro e sem filhos. E quando aparece a realidade, o homem era casado com uma porrada de filhas. E nenhum filho. Não é verdade? Exatamente. Tem isso. Ele fazia um mistério. E o problema da peruca também. Ele alimentou a falsidade de que ele usava a peruca. E isso rendeu, mas rendeu muito. Era para ajudar um amigo que tinha uma revista e precisava vender. Tudo bem. Me bota careca. Bota na capa e vai vender para você. Era o plástico do Mané Nunes que criou o troféu imprensa. Foi ele, que era amigo dele até o final. Ele botou o dono do troféu imprensa como jurado do troféu imprensa. Até o homem morrer. Ele tem essa coisa. Ele é muito... Muito leal. Muito leal. Os seus verdadeiros amigos. O episódio do Pan-Americano, aquela que também está no livro. Sem dúvida. Que ele conseguiu passar em Colômen. Olha que ali foi um escândalo. Traíram pessoas da sua confiança. Fizeram um furdunço. Do Banco Pan-Americano que mexeu com a estrutura dele. Ele quase vendeu o SBT. Quase. Mas ele conseguiu honrar tudo, né? Sem dúvida. Está na parte dos maus negócios. Os maus negócios. Maus negócios. Inclusive tem um aí, eu não vou dizer o nome da rádio, mas ele quase comprou uma rádio aqui do Rio de Janeiro nos anos 80. Diz ele que pagou e não levou. Mas eu não vou dizer o nome da rádio. Digo que você no intervalo, mas aí eu não vou dizer. Esse episódio do rádio eu desconheço. Também não conhecia antes da pesquisa. Ele tentou fazer cinema, também desistiu. Fez um filme só. Ah, é? Produziu um filme. Ninguém segura essas mulheres. Era uma pornochanchada. Produziu um para nunca mais. Acredite se quiser. Meu Deus da nossa. Tem coisa. Então, olha aqui. Você vê. A gente pensa que sabe tudo do Silvio Santos, mas não sabe não. Não sabemos não. Tem muito... Então, leia o livro. Vou ler isso hoje, hein? Ô, Fernando, foi um prazer imenso ter recebido você aqui. Parabéns. E quem sabe daqui a uns 30 ou 40 anos a biografia de Roberto Canazzo. Opa. Metade da minha vida ele já sabe, porque com a inteligência dele ele me analisou todinho. Cabalhei aqui durante seis anos. Metade do livro já está pronta. A outra metade eu conto, tá bom? Valeu. Onze. Abraço grande. Abraço, Canazzo. Bom te ver e bom ver todos os colegas aqui da Rádio Globo. Sucesso e sorte para todos. Onze e cinquenta e oito. Vem aí, Globo no ar. O Rio tá ligado na Rádio Globo e a Rádio Globo tá ligada no Rio. Vamos juntos. Rádio Globo. Você, você, precisa saber. As galerias do túnel Marcelo Alencar continuam sendo fechadas durante todas as noites para manutenção.